Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como que vocês estão? Espero que 100%. E é o seguinte, quero ajudar um pouquinho vocês hoje, né, mano? Vamos ver o que a gente vai fazer com essa grande dúvida que a gente tá tendo. Inclusive, muita gente, se vale realmente a gente gastar num PlayStation 4 em pleno 2021. Será que vale a pena a gente comprar, hein, velho? Enfim, vamos tirar essas dúvidas aqui agora. É o seguinte, eu tô aqui na aba de pesquisas aqui. Vocês podem ver que, olha aqui, no Mercado Livre, pelo menos, né? Tem um cara vendendo 2,700 Play Slim, R$ 3.050 um PlayStation 4 Slim, R$ 4.200 um PlayStation 4 Pro. Certo, vamos voltar aqui na Cabo 1 aqui, tá R$ 2.429, né? Vamos voltar aqui, ó. Atualmente aqui, ó. Submarino 2,5. Casas Bahia 2,564. Mais ou menos aí essa faixa de preço, tá? Mas vamos por aqui, ó. É, a Magazine Luiza tá vendendo ele a R$ 2.850. Vem com uma bundle ali de três joguinhos. Eu acho que é o... Tem uns ali que vem o Dreams, o Spider-Man, o Inferno Second Son. Outros vem o Spider-Man, né? O Horizon Zero Dawn e o Ratchet Clank. Legal. É o seguinte, a gente tem que parar pra pensar numa... Vixi, olha que R$ 61.000. Os caras tá furando o bucho mesmo. É o seguinte, ó. Vocês tem que tomar muito cuidado na hora de comprar esses consoles. Vocês tem que parar pra pensar, não é só no preço, né? Nossa, o PlayStation 5 tá custando R$ 4.700. Nunca que eu vou comprar um PlayStation 5. Vou comprar o 4 agora e aproveitar bastante. Na verdade, galera, pode não valer a pena, tá? Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Entendeu? Vocês tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, aqui a gente tá vendo, ó. R$ 2.5 é um PlayStation 4 Slim. R$ 2.599. R$ 2.600. Um PlayStation 4 Slim tá por R$ 2.600. Um PlayStation 5, né? Tá saindo por R$ 4.600. Ou seja, R$ 2.000 a mais. Só que eu vou falar uma verdade pra vocês. O PlayStation 5 é praticamente certo de que ele venha ter uma quedinha de preço nos próximos 3 meses, 4 meses, tá? Vocês podem ter certeza disso. E o PlayStation 4, ele pode ser um tanto quanto difícil de você encontrar ele no mercado daqui mais ou menos uns 3, 4 meses também, tá? Principalmente pelo preço que ele tá agora. Tá extremamente caro. Muita gente não vai comprar um PlayStation 5. Tipo assim, ó. Quem nunca teve PlayStation 4 e quer comprar um PlayStation 4 agora, não compensa, tá? Espera um pouquinho e compra o PlayStation 5 daqui mais ou menos um mês e meio, dois meses. Se eu fosse o 6, eu segurava. Porque vale muito a pena. Primeiro. Primeiro porque não tem jogo exclusivo no PlayStation 5. Não tem um jogo, assim, significante pra você olhar e falar. Nossa, velho. Por exemplo, God of War. Só no PlayStation 5 eu tô Play 4, hein? Nossa. God of War deve ser muito louco. Beleza. Aí sim, né? Você poderia pular pra próxima geração. Mas assim, ó. Pra quem nunca comprou o PlayStation 4 e vai entrar nessa onda agora, eu seguraria pra comprar o PlayStation 5. Porque assim, ó. Você vai jogar todos, pelo menos a maioria dos jogos, dos melhores jogos que tem no PlayStation 4. Você vai ter acesso gratuito neles no PlayStation 5. E além do Demon's Souls Remake que é um jogo exclusivo da hora de nova geração que não tem no PlayStation 4. Então aí, beleza. Aí sim, vale a pena. Pra quem tem o PlayStation 4 agora e quer pular pro 5, não vale a pena, tá, galera? Isso é uma opinião minha, beleza? Belezeira? Só que assim, você vai comprar um PlayStation 5, você vai ter que desbancar no mínimo ali uns 2 contas a mais. Pra você jogar o quê? De diferente. Você vai jogar Demon's Souls Remake de diferente. Só. Pra você que já conhece o PlayStation 4, você não vai, a PSN Collection ali não vai nem, não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque graficamente falando, galera, pra quem é mais leigo nesse assunto, diferença gráfica de PlayStation 4 e de 5, não existe tanta não, tá? Não existe tanta. Lógico, né? Se você comparar o PlayStation 4, o base, pro PlayStation 5, aí você vai sentir uma diferença gráfica significativa, né? Principalmente ele não é fluidez de 60 frames, tá? Mas se você tem um PlayStation 4 Pro e pular pro 5, você não viu uma diferença brutal ali, uma diferença gritante de gráfica, tá? Não vê, tá? Isso aí não existe isso aí. Pessoa que fala que uma diferença gráfica brutal é doido, entendeu? O que que tem de diferença brutal entre os consoles? A velocidade de carregamento, certo? É a velocidade de carregamento e, claro, a fluidez ali da gameplay é, assim, o PlayStation 5 tem uma fluidez, bacana, muito boa, tá? Mas o PlayStation 4 Pro, ele oferece uma fluidez muito boa também. É isso que eu vejo de diferença gritante. Mas são diferenças que, assim, não vale a pena você investir tanto em outro console, sendo que você já vai poder jogar, é, pelo menos os principais jogos no PlayStation 4. A gente viu aí que o Marvel, o Spider-Man Miles Morales, ele saiu pro Play 4 também. O Horizon Forbidden West vai sair pro Play 4 também. Então, assim, véi, não tem porquê você sair do seu PlayStation 4 agora pra você pular pra um 5. Gastar quase 5 mil reais pra você comprar um PlayStation 5. Eu não sei se vocês sabem, mas o PlayStation 4, é, ele vai ter uma pausa na sua produção, tá? Por quê? Porque a Sony diz que ela quer focar muito na produção do PlayStation 5, porque a demanda tá muito grande. Então, assim, ela vai dar uma leve pausadinha, uma leve diminuída ali na produção do PlayStation 4. Então, pode sim acontecer de daqui uns 2, 3 meses, é, ter um pouco mais de dificuldade, é, pra encontrar um PlayStation 4. Tem muitos amigos meus, logista, que já tá falando que tá difícil encontrar um PlayStation 4. Principalmente por causa do dólar, tá alto pra caramba, né? Você vai pedir, você vai revender, você, nossa, você ganha o quê? Pouquíssimo lucro, é muito, muito, muito difícil, tá? Então, assim, vai ser um pouco mais difícil a gente encontrar um PlayStation 4 e pode acontecer gigantemente de ser muito fácil a gente encontrar um PlayStation 5 nos próximos 3 meses, tá, galera? Por quê? Porque a produção da Sony vai aumentar, o estoque vai dar um boost, né? Uma fortalecida e isso automaticamente vai resultar, talvez, numa queda um pouco, assim, uma queda significativa de preço no PlayStation 5. O console vai ficar custando 5 mil reais 2 anos, não vai de jeito nenhum, né? Eu acredito que nem um ano. Nos primeiros 5, 6 meses ali, o PlayStation 4 já caiu ali de preço, já teve uma queda boa ali de preço. E com o PlayStation 5 eu acredito que não vai ser diferente, né? Porque, tipo assim, se tiver muito estoque parado nas lojas, eles vão querer acelerar esse processo, então eles vão diminuir um pouquinho o preço. E outra, não tem jogo exclusivo pro PlayStation 5, galera, não tem. Não adianta você querer, tipo, na verdade nem compensa. Daqui 3 meses aí vai ter um joguinho exclusivo legal, Resident Evil 8 Village, que é um jogo da hora de nova geração, né? Vai ter outros jogos aí interessantes pra gente poder jogar no PlayStation 5. Só que assim, ó, vai sair Ghost War Talk, vai sair Deathloop, que vai sair no Play 4 também. Por isso que eu tô falando. Se você tem um PlayStation 4, aproveita mais ele, tá? Espera um pouco mais, certo? Se você nunca entrou nesse universo de PlayStation 4, certo? Aí sim compensa você nem comprar o 4. Segura um pouquinho a grana e compra um PlayStation 5, entendeu? Porque se você for comprar um 4, agora você vai pagar caríssimo nele. Pra pagar aí, R$2.700, olha aqui pra você ver, Amazon, R$3.296. O negócio tá caro pra caramba, hein, velho? Tá salgadinho o negócio aqui. Então assim, ó, eu acho, certo? Opinião minha, ó, R$2.900 aqui nessa tequinha aqui. R$2.300, R$2.600. Eu, particularmente, R$8.000, velho, do God of War, do God of War. Eu, particularmente, não comprarei um PlayStation 4 agora, certo? Se eu fosse, vamos supor assim, ó, se eu jogasse somente no Xbox a minha vida inteira ou no PC e quisesse comprar um PlayStation 4 agora, eu não compraria não. Eu esperava um pouco pra pegar o 5 já. Mas se eu tenho um PlayStation 4, eu posso jogar no PlayStation 4 agora? Então eu vou aproveitar um pouco mais o console. Mais pra frente, muita coisa pode mudar, né? A gente tem aí também as vacinas, negócio acontecendo. Mano, vai ter uma queda de preço da hora, tá? Então eu acho que é bom esperar. Belezeira? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, tá, mano? Porque, assim, tem muita gente com dúvidas sobre isso. Eu acho que vale muito a pena você segurar a sua graninha aí. Se você tem o PlayStation 4 que é aí pro 5, segura um pouquinho, tá? Você vai aproveitar bastante ainda o seu console, além de você pagar uma quantidade um pouco menor no PlayStation 5. Se eu não me engano, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Eu vou até olhar aqui pra vocês, ó. Preço PS5. Vamos ver aqui, ó. R$4.700. Se eu não me engano, eu tava vendo nas Casas Bahia. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vamos pôr aqui, ó. Casas Bahia. PlayStation. Eu não sei se ele tinha aumentado, mas ele tava nas Casas Bahia, galera. Vamos entrar aqui no site das Casas Bahia. A gente vai ver isso aqui, ó. Vamos ver aqui como é que tá aqui o negócio. Ó, infelizmente não temos estoque de produto, tá? Isso aqui deve ter vendido tudo já. Só que é assim, ó. Nas Casas Bahia, eu entrei semana... É, no começo da... Não, no final da semana passada, na quinta-feira mais ou menos. Eu entrei e tava R$4.200. Ele tava com preço R$400 quanto mais barato que a concorrência. Tava num preço legal. Ou seja, conforme for tendo muito estoque, muito estoque, muito estoque, a Sony vai dar um pouquinho ali de desconto no preço. Por isso que, né, é bom segurar e comprar os cinco já direto. Belezeira? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que o vídeo ajudou você de alguma forma. E é isso, mano. Compartilha sua experiência aqui embaixo com a gente, né? O que vocês estão achando? Vocês acham que vale a pena ficar com o Play 4 aí, né? Comprar o PlayStation 5. O que vocês acham que vale a pena? Deixem aí nos comentários. Se gostou do vídeo, ó, likezão, hein? Ajuda muito o crescimento do canal, tá? Ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo pra outras pessoas também. Pra deixar as pessoas antenadas aí também, né? Sobre gastar grana com o PlayStation 4 agora. Se vale a pena, se não vale. Certo? Tem os pontos positivos e os negativos também. Belezeira? Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho também. Que aí você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu fizer por aqui. Belezeira? Tamo junto. Grande abraço. Valeu. Falou. 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 Falou.